Como vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje é um momento especial, um dia especial Porque hoje eu trago uma gameplay de um jogo De um game que eu... Nossa, eu tava doido pra jogar Muito tempo que eu espero Em jogar esse game, vocês já devem saber qual é Pelo menu inicial Esse é o Sombras da Guerra Que é um game Baseado na franquia Senhor do... É nessa franquia, no tudo E a continuação de um game muito bom Que é o chamado Terra-Média Que é o primeiro jogo A continuação do game Terra-Média Então vamos prosseguir aqui O game, iniciar essa gameplay É um jogo que eu tô muito feliz de jogar Eu já vinha querendo pegar esse jogo já tem um certo tempo Só agora que eu tive a oportunidade de adquirir Em mídia digital Eu até tenho aqui o primeiro aqui Em mídia física Né? É... E aí agora vamos iniciar o jogo Que tá totalmente em português Tanto a dublagem quanto... Quanto a... Eu cheguei até a gravar inicialmente uma gameplay do jogo Só que Não ficou legal Então eu tô gravando novamente Aqui temos o... Eu acho que essa lâmina de Galadriel Deve ser uma DLC já Que já veio Não sei Né? Vamos lá Sombras da Guerra Iniciar Vou iniciar na dificuldade normal mesmo Eu vi algumas gameplays Vi trailers Que eu já tava doido pra jogar esse game Só que ele tá um pouquinho puxado Né? Ele é um jogo que não abaixa o valor Ele... A média dele aí é de 250 reais Nas redes Né? Tanto na PSN Quanto na Xbox Live E... Às vezes eu acho uma pessoa vendendo um usado aí 150, 180 reais Um disco já usado Semi novo, né? E tá um pouquinho puxado Né? Eu acabei pela minha urgência, né? Eu acabei pegando ele Em mídia digital Para nós Conferirmos aí essa Gameplay Tava doido pra fazer essa gameplay já desse jogo Sempre curti muito, né? Senhor dos Anéis Sempre fui um grande... Um grande... Um grande fã Já tive família Uma esposa Que coisa linda Um aí de resume, né? O que nem já aconteceu aí com... Com ele, né? O Talion era um... Guardião dos Portões Negros E aí teve sua família arrancada dele Estou morto? Você foi banido da morte E agora apaga entre os mundos da luz e das sombras Estamos unidos, Talion A minha vida e a sua Quem é você, Espectro? Eu moldei a história da Terra-média Eu forjei os Anéis do Poder Celebrimbor O maior artesão da Segunda Era Sauron o enganou para que forjasse os Anéis Ele torturou você e seu povo Talvez essa dor Seja isso Aí é só para quem não jogou o primeiro game Não teve oportunidade de jogar o primeiro game Está relembrando aí o que aconteceu Eu joguei, mas eu também não me lembro muito bem não Então está sendo de boa ajuda Chegou a hora de um novo anel Eu tenho até inclusive Eu tenho as DLCs, né Se vieram, se não me engano Foram duas DLCs no primeiro game Uma que você joga Com o Talion mesmo Num novo Um novo mapa E outra que você está jogando aí com o Celebrimbor Celebrimbor Que é o Espectro, né Como vocês viram aí que forjou os Anéis Então você consegue ter acesso a ele, né Você joga ali Ele fica alternando entre Talion e o Celebrimbor Os dois Muito bacana Domina os Orques Vê o pensamento dos Orques Unidos da morte Forjaram a única coisa que desafiaria o Senhor do Escuro Um anel do poder Mas o poder pode cegar quem o busca E mesmo o mais forte dos elos pode quebrar O futuro que vi não pode se concretizar Celebrimbor A morte o chama de novo guardião Como responderá O gráfico está bem bacana do jogo, né Esse game também é o primeiro, né Que é o Shadow of Mordor Sombras de Mordor Ele Ele Saiu também pra Playstation 3 e X Não fica legal Você vê que continua sendo um jogo bacana Tem hoje mesmo, mas Tudo que tem em um tem outro Só que aí no aspecto Um aspecto gráfico Aí que o negócio complica Então eu tive o prazer de ter ele pro Xbox One Assim que eu adquiri meu Xbox One Eu já Procurei logo pegar ele Porque eu só sabia que era um baita de um jogo Se tratando aí de Senhor dos Anéis A gente sempre procura ver o que tem de melhor Vamos Atrás aí do Celebrimbor Se vocês não sabem essa ponte Me parece Muito aquela ponte que o Gandalf no filme cai, né Primeiro filme do Senhor dos Anéis Que é o clássico O Gandalf cai, o Balrog, né Através de um O Balrog, um chicote dele Puxa o Gandalf Achei Aqui ó A ponte muito parecida Pode até De repente Não sei Não tem nada a ver Ele o chama Dahlia Dahlia A ponte do controle acabou do Xbox Vamos lá Vamos lá Vamos pegar já Esse Ork Que ele já tá pedindo Que ele já tá pedindo Né Ele vai vir aqui pra Não, ele foi lá pra cima Não, ele foi lá pra cima Como é que tu vai Como é que tu vai me Me diz Mano Eu não sei Ele está pedindo O que ele já tá pedindo Serendo A gente vai Se ele já tá pedindo Se ele já tá pedindo Ela não Eu não Eu já Eu já Ele já Eu já Eu já Eu já Eu já Vamos atrair ele para cá. A jogabilidade continua muito boa. A jogabilidade continua muito boa. A gente está o Celebrimbo, está preso, parece que ele está com uma espécie de selado. Chamei-o aqui por um motivo. Devolva-o a mim, agora! Você tem coragem para um homem. Mas não é a sua espada que o salvará, quanto está disposto a sacrificar a sua fé. Eu já sacrifiquei tudo. Não tudo. Ainda não. Você quer o anel. Você me daria o anel pelo espectro? E eu ficarei ao lado dele na sua teia. Eu sou o Larakla. E minha moeda é a verdade. Eu também não o entregaria. Espere! Caralho, não! Pegue seu prêmio. Impressionante, guardião. Deve valer algo pra você. Vá ter seu fantoche antes que ele morra. Você nos condenou, Thalion. O poder dela já era grande. E você deu a ela o meu. Eu coloquei minha energia vital naquele anel. Então precisamos recuperá-lo. O Larakla! A guerra que veio travar não é aqui. O anel foi perdido. Concentre-se em Minas Itil. E nos exércitos do Senhor do Escuro que a cercam. Concentre-se no Palantir. Sauron não vai parar até ter toda a Terra Média dominada. O Palantir deve ser protegido. Minas Itil. Preciso saber se a visão de Larakla é a verdade. Larakla é o nome dela. Bem, até então aí não sabemos se é... Provavelmente parece ser uma vilã mesmo do jogo. Mas até então eu não sei se vai ser aí... A que vai armar todos. A que vai mandar você fazer as missões. Pra depois no final tá te pegando vivo aí. Pra tá querendo te enfrentar. Uma espécie de... Mandante, né? Estamos no início do jogo, mas... Não sei como é que pode isso... Vim a acontecer. Vamos deixar. Vamos deixar. Sei que tô bem empolgado pra jogar, porque... Eu não sei também até... Como é que eu vou fazer. Se eu vou fazer uma gameplay completa aí. Depois vocês, através dos comentários... Eu vou fazer essa primeira parte aqui. E através dos comentários aí vocês vão... Vão me ajudando aí. Pra saber se eu continuo aí com... Com sombras da guerra ou não. De qualquer forma, é um game aí para... Todos os fãs... De Senhor dos Anéis curtirem. Minas E2. Vamos lá. Todo cenário que... Que passam, né? Esses... Esses orques. É um cenário de destruição. Destruição muito grande. A Aranha nos mostrou a verdade. A última fortaleza de Gondor em mortos não pode cair. Tá aí. Terra-média, sombras da guerra. Um game muito bom. Um game... Com requintes de RPG. Né? Ação. Espionagem. Tudo em mundo aberto, né? O destino da cidade não importa. Não vou deixá-los serem mortos como meus irmãos no portão negro. Precisamos fazer algo. Eliminar os capitães deve ganhar algum tempo para Gondor. E eles podem levar-nos ao Palantir. Precisamos achar um delator e fazê-lo falar. Vamos achar um delator. E vamos... O que é o Palantir? Quem perdeu? Pronto. Mente fraca. Estamos perdendo tempo aqui embaixo. Temos um novo alvo aí. Temos um novo alvo aí. Então ele dá mais adiante. Todos esses que tem ponto verde, né? Parece que são os que temos aí que... Descobrir líderes. Orques líderes. Descobrir o chefe aí. Tem que manter as armas afiadas. A gente nunca sabe quando vai precisar delas. Você tem que mexer. Agora a gente está preso aqui atrás. Em vez de no meio da luta. Todo mundo riu. Valeu a pena humilhar o Globo. Pra mim não. Não passei até o meio do lado. Pra não matar homens sujos. Não se preocupa. É um painel. Ué, parceiro. Isso é assim se faz. Me dá sangue. Tchau. Minha sorte é que eles são meio burros, né, cara? Não, rapaz, estão vindo. Que lindo! É, ali vamos ter que enfrentá-los, né? É o nunca morto! É o nunca morto! Olha o arco aí do... Que ela é brinda, né? Os gondorianos temos que ajudar. O Palantir é um artefato poderoso. Se acaso nós o tivéssemos... O jogo é muito parecido com o Batman, assim, com a dinâmica, os botões. Que pra mim não é ruim que eu tô fazendo o gameplay dos games do Batman. Acabar ficando interessante. Vamos lá, vamos pegar aquele Orc ali. Tem que chegar ali? Ah, tem que atirar ali que eu lembro. Lindo, lindo, lindo. Vamos lá. Tem que seguir o rastro. Eita! Agora sim o negócio tá ficando bom, ó. Está aberto. O mundo espectral revelará sua presença. O que é o inimigo? O que você fazendo o perfil? Será que é o inimigo que vai matar? Ou tá indo até ele? Ali tem inimigos ali Certo, formação Sua missão é pegar a pedra vidente Ela é azul, redonda e é nossa É um artefato poderoso, rapazes Vocês tem que trazer até mim Mas sem tocar E aí, filhão Nessa batalha Pug, outro tirano Chegou um gigante Eita, me dá uma esteira ali Eita, me dá uma esteira ali Eita, me dá uma esteira ali O que é que eu faço? Bom, bom, vamos lá, ver o inventário. Peguei uma espada aqui, muito bom, muito bom. Corrigei, né? Precisamos chegar lá o quanto antes. Estarei logo atrás. Espere. Qual o seu nome? Idril. Talion. Não fique pra trás, Talion. Perdemos homens demais hoje. Bem, vamos seguir ela, né? Como condiz. Vamos lá. Isso aqui não me dá flecha, não. Ali, acho que aqui me dá flecha. Peraí, sai, sai, sai. Ai, muito obrigada. Peguei. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? E aí? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?